Música Voltamos com o Curto Circuito e nós recebemos o diretor e professor de teatro José Luiz Ribeiro que está falando pra gente dos 50 anos do teatro divulgação. Zé, no bloco anterior nós fizemos algumas questões voltadas a sua história do divulgação. Fala pra gente agora a questão das peças que vocês trabalharam, foram dezenas de peças. Dessas peças, qual ou quais as melhores consideradas de maior recepção do público? Olha, eu vou falar assim, nós temos, eu já falei da Morta, essa noite se improvisa, por exemplo, que foi levada em São Paulo e que recebeu, ela foi selecionada entre os 10 melhores espetáculos do ano da faixa Rio-São Paulo, pelos críticos do Rio-São Paulo. Então ela teve uma grande repercussão. Seis personagens à procura de autor do Pirandello, que a gente fez em 1973, ele foi para o festival lá no sul, em Ponta Grossa, dos nove troféus nós trouxemos oito, deixamos um, foi uma pena. Para você ter uma ideia, em Belo Horizonte, no Profeta de Prata, nós ficamos no vice-campeonato, sendo que o primeiro foi Fernanda Montenegro e o terceiro, Paulo Otrão. Então nós somos um Vasco de alta qualidade, né? Então, esse é um ponto básico. Então vocês personagens. Agora, tem espetáculos como, por exemplo, Girança, que é um espetáculo que eu escrevi, que conta a história de Minas, uma visão geral. Fui muito premiado também. Bem, a gente tem muitos espetáculos, em 200 espetáculos é muito difícil a gente falar. Eu fiz agora, por exemplo, só do Shakespeare, eu fiz A Tempestade, fiz O Mercador de Veneza, agora Romeo e Julieta, costurando o Shakespeare e Sonho de uma Noite Verão. Você vai escolher o que do Shakespeare? Tudo. E gostaria de fazer mais. Albert Camus, o estádio de sítio, naquele momento pesado, nós conseguimos fazer o estádio de sítio. E Calígula, de Camus, que foi comemoração dos 10 anos. A Mandrágora, comemoração dos 15 anos. Olha, é muito difícil, porque nos dá muita alegria o espetáculo, a gente trabalha muito. Mas, se você pegar o nosso repertório, o que há de melhor da dramaturgia universal e nacional, nós fizemos. Nós fizemos Nelson Rodrigues, nós fizemos Oswaldo de Andrade, nós fizemos A Morta, nós fizemos O Homem e o Cavalo e O Rei da Vela, fizemos as três mais importantes. Jorge Andrade, nós fizemos Vereira da Salvação, nós fizemos Pedreira das Almas, nós fizemos Raço Atrás, nós fizemos muita coisa. Esse livro que a gente lançou agora, por uma falha técnica, eu não trouxe isso aí, é um autor muito displicente, peço perdão, é canconeiro de divulgação, conta a nossa história em cestilhas, como se fosse um cordel, com as fotos dos espetáculos. E os núcleos também que trabalham, né? Porque a gente tem terceira idade, adolescentes, e os adolescentes ontem fizeram... Isso já na área da pesquisa, né? E do ensino. Porque a gente... Da produção das artes cênicas, né? Na produção das artes cênicas. Por exemplo, ontem nós apresentamos agora para a Fundação Roberto Marinho, que ela estava fazendo um trabalho aqui com professores, para encerrar o trabalho deles, nós apresentamos uma aula de teatro com o nosso núcleo de adolescentes. Foi muito bom. As pessoas ficaram encantadas com o trabalho. Então a gente tem... Adolescente tem terceira idade. Terceira idade, por exemplo, na área da pesquisa, a nossa metodologia é uma das primeiras do país. E ela foi selecionada para cartografia do teatro brasileiro. A metodologia do teatro com terceira idade é nossa. Que a gente criou. Porque a gente está trabalhando o tempo todo. Então a própria metodologia de espetáculo para adolescente, como ensinar, como tratar a terceira idade, porque o nosso núcleo de terceira idade tem mais de 20 anos. Antes de se falar de teatro para terceira idade, nós já fazíamos. É uma coisa que, por exemplo, na universidade, nós já éramos extensionistas quando a universidade só falava em ensino e pesquisa. Nós já fazíamos trabalho de extensão. Nós já rodávamos. Hoje nós temos um projeto de extensão que se chama Escola de Espectador, que nós temos 200 núcleos cadastrados. Que nós temos, além das escolas municipais e estaduais, nós temos núcleos religiosos, núcleos comunitários, que vão sistematicamente ao teatro. Eu costumo dizer que em Jujifor é uma cidade em que cego não pede esmola e o povo vai ao teatro. Vocês produzem também peças infantisas. Há muita diferença de produzir uma peça para um público infantil e do público adulto? Sim. A infantil é mais trabalhosa. Porque infantil é a porta que abre para a criança gostar ou não de teatro. Nós tivemos agora uma apresentação dos Anjos dos Arranjos, um musical que a gente fez, ficou bem perfeito. E um bando de meninos que foram, até com a Edmárcia, que foi ex-aluna, que levou os meninos. Ela com... E quando terminou, o menino falou assim, adorei o filme. Eu falei, precisa ver mais teatro. Zé, conta mais para a gente essa questão da pesquisa e da extensão que vocês trabalham efetivamente. Inclusive com a terceira idade, principalmente, não é? A receptividade, o aprendizado dentro da relação ensino-aprendizagem do teatro é similar a pessoas mais jovens? Olha, é. Porque o adolescente... Primeiro que é o seguinte, né? O psicólogo, quando vê que o menino não tem jeito, manda para a gente. E o teatro conserta muitas vezes porque ele dá oportunidade da pessoa falar. A mesma coisa, quando nós abrimos o núcleo de terceira idade, foi aquele momento que a universidade tinha criado um trabalho com terceira idade, só que no final dos dois anos, tirava os velhos de casa, para de fazer tricô, para de fazer crochê. Aí os vinham, passeavam, iam para todos os lugares, viajavam com a Demi, com esses negócios todos. Depois, você falou assim, acabou o curso, agora vocês voltam para casa. Não, aí eles falaram, não, nós queremos fazer. Então teve um lucro, procurou a gente, a gente começou a fazer teatro com eles e está fazendo até hoje. Só que a gente pensava que ao final do ano, elas iam embora. Só que tem que no outro ano, elas se matriculavam de novo. Então eu tenho lá gente de 90 anos fazendo gloriosamente teatro, mas o que elas gostam mesmo é da hora do lanche. Porque é a parte que elas fazem com mais força, cada dia uma leva uma coisa gostosa. Que elas mais representam, né? Então, nas terças e quintas, é o dia que eu só posso comer folha em casa, porque de tarde eu sei que vai ultrapassar o limite. Comédia e drama, Zé. Como é que é produzir uma comédia e como é produzir um drama? Historicamente, o grupo de divulgação faz, a grande maioria, pelo que eu percebo, é mais na área de drama, Shakespeare, enfim. Sim, mas... Há muita diferença? Nós fazemos muita comédia. Porque a comédia, indiscutivelmente, todo o teatro que a divulgação faz é um teatro político. Não é um teatro partidário, mas é político. Nós sempre discutimos o que está acontecendo naquele momento. E a gente usa muito a farsa, a gente usa muito a sátira. Nós, por exemplo, temos dois espetáculos. Era sempre o primeiro de abril, que conta a história do Collor. Na hora que ele roubou a gente da poupança, a cadeneta de poupança, todo mundo ficou com 60 reais, o grupo ficou com 60 reais para fazer duas produções. Nós tivemos que desmanchar um monte de roupa para montar Dom Chicote e Mulamanca. E depois fizemos, era sempre o primeiro de abril, com o qual ele devolveu todo o dinheiro que ele afanou da gente, com juros e correção monetária, porque o público foi e se divertiu muito. Depois, nós temos o Príncipe Rufião. É a história do Fernando Henrique. Foram oito meses de pesquisa em cima da história do Fernando Henrique, descobrindo, inclusive, a ligação da família dele com o Duque de Caxias, que tem um certo corte que está ligado a Joaquim Silvério dos Reis, porque o Duque de Caxias era parente do Joaquim Silvério. O livro do Dória, Os Herdeiros do Poder, conta essas histórias. Então, nós temos muita comédia, e principalmente agora que a gente começa a fazer a forma mais racional. Claro que a gente tem coisas... Porque o drama não é só sofrimento. Às vezes o drama é tão pesado que dá para rir. A vida da gente é assim. Não é? Há quem diga que a vida é uma comédia. Não é? Às vezes é uma comédia trágica. Mas a gente sempre vai fazendo. O último espetáculo que foi a comédia da falha trágica era o passeio das pessoas indo para o inferno de Dante. Não é? Mas quem eram eles? Eram os políticos, eram todos aqueles que estavam ligados. Esse é o ponto importante. A gente tem que acordar as pessoas. Zé Leis, qual é o seu autor predileto? Olha, no Brasil eu fico com Jorge Andrade, Nelson Rodrigues e Oswald de Andrade. Shakespeare sempre, Molière também, Camus, e aí vem uma quantidade. Mas eu acho que, comemorando os 400 anos do Shakespeare, e Garcia Lorca, que é o que nos deu margem com Médici e a Cultura de um Povo pelo seu teatro, da qual nós fizemos Bernarda Alba e Irma, Bodas de Sangue, Dona La Sapatella Prodigiosa e alguns espetáculos como Lorquiana, que nós fizemos. Zarina, vamos dar uma pequena parada. Daqui a pouco nós vamos voltar para conversar um pouquinho das suas obras, de sua autoria. O Curto Circuito volta já. O Curto Circuito volta já.